Beleza, Calil, no PC o Assassin's Creed Mirage tá custando 209 reais, talvez nos consoles venha esse mesmo preço ou um pouco mais que isso, mas por se tratar de um jogo com um escopo menor, eu acho que não vale mesmo assim. O que que eu faço? Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez no canal, como sempre pra mim é um prazer te receber aqui todos os dias. E caso você seja novo aqui, tenha caído aqui de gaiato, enfim, mano, sinta-se em casa, fique à vontade e eu torço pra que você possa gostar do conteúdo que a gente faz. Você já é muito querido aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar de Assassin's Creed Mirage e sobre essa questão aí de valores versus tempo de jogo. É verdade que a gente ainda não tem um gameplay do game, o que certamente pra mim é motivo mais que suficiente pra você ainda não fazer pré-compra disso, beleza? Por enquanto, não. Até você ver o que é o game, né? Aos que já fizeram via Ubisoft Store, sabem que o jogo teve uma queda de valor, algo que eu nunca vi antes e que pode significar uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim. A gente não sabe ainda, mas fato é que esse game teve uma queda e agora tá custando 209 reais pra PC nessa plataforma. Um valor que, se comparado a outros lançamentos atuais, ele tá bem mais convidativo e isso é um fato, tá? Jogos de até, sei lá, 8, 9 horas de gameplay em seu lançamento custaram 350 reais esse ano e a gente tem vários exemplos. A questão aqui é que muitos jogadores de Assassin's Creed chegaram com a trilogia RPG e estão acostumados com jogos de durabilidade maior. Logo, segundo eles, 200 reais ainda não vale se for verdade que Assassin's Creed Mirage possa ter 15 horas de duração na campanha. Nós falamos sobre isso, né, aqui no canal, em um vídeo e tal, mas caso você não tenha visto, segundo rumores, o jogo vai ter aproximadamente 15 horas na campanha, podendo ganhar mais umas 5, 10 horas no 100%, dependendo do jogador, claro. Repito, isso é um rumor e ninguém sabe a real sobre isso ainda, tá? Mas supondo que seja verdade, teremos aí um Mirage, né, teremos como Mirage um tempo jogável muito parecido com os jogos antigos da franquia antes de Origins. Eu vi bastante gente comentando coisas do tipo, ah, mas 15 horas é uma DLC. Não, maninho, talvez você esteja chegando agora, né, mas Assassin's Creed sempre teve essa média de tempo pra menos ainda em suas campanhas. Lembre-se que Origins, Odyssey e Valhalla não são as regras, mas sim as exceções por terem um foco maior em outra proposta, tá, que a gente não tinha nos jogos originais. Como o Mirage, ele é um jogo focado nos primórdios da franquia, em todos os sentidos, aparentemente, o tempo de duração é igual todos os demais jogos, fora jogos da franquia, beleza? Fora a trilogia, né, os outros eram isso aí, galera. Então, assim, não se confunda, beleza? Assassin's Creed sempre foi assim, mas a questão aqui é que muita gente comentou que ainda assim tá caro. Se eu concordo ou discordo com isso, ó, existem dois lados. Primeiro, o melhor dos mundos seria como é nos Estados Unidos, onde a galera paga aí 60 dólares em um game e se chegar a 70 eles reclamam, né? Se fosse analisar a moeda um pra um, seria o mesmo que pagarmos aqui 60, 70 reais no lançamento. Isso seria incrível, mas como não é assim, né, não funciona desse jeito aqui no Brasil, os lançamentos custam acima de 300 reais. Pra mim, 200 reais ainda tá melhor, mas não é o preço que todos gostaríamos de pagar e nisso eu concordo, tá? Mesmo 200 reais com o que o brasileiro ganha, com as coisas que o brasileiro paga, com os impostos roubados e um monte de coisa do tipo. Sim, 200 reais em um jogo é dinheiro pra caramba, né? Sendo assim, pessoal, embora muitos já tenham comentado no vídeo anterior o que eu vou falar aqui, Aos que não viram, saibam que existe uma parada por nome Ubisoft Plus. Ah, você não tinha pensado nisso, né, meu? Pois bem, ó, pra quem não tá ligado, o Ubisoft Plus, ele é um serviço da Ubi, uma assinatura na verdade, né? Ali você paga 50, 60 reais por mês, dependendo da plataforma, Pra jogar uma gama enorme de jogos da empresa, mais os jogos lançamento em suas versões mais robustas. Ou seja, por 60 reais aí, você vai jogar Assassin's Creed Mirage no lançamento, né, no Day One, Zerar o game inteiro e se não quiser continuar com a assinatura, tchau, mano. Sacou, lindão? Pra quem não tem, ou melhor, pra quem não se importa, né, com o fator replay, Pra quem não coleciona mídia digital na conta, ou mesmo aí a mídia física nas plateireiras de casa, A solução tá na mão, velho. Não compre Assassin's Creed Mirage. Faça a assinatura da Ubisoft Plus. Jogue o game inteiro, pegue todas as conquistas, platine e depois, repito, Se não quiser continuar com a assinatura, tchau e bênção. Hoje, essa assinatura é a melhor opção pra nós, brasileiro, em momentos de bons lançamentos na Ubi, Em que a gente não tá tão bem na grana, ou mesmo indispostos a pagar o que eles tão pedindo. No PC, a assinatura, ela tá sendo cobrada por 50, mano. 50, olha aí. Jogue mais de 100 jogos no PC com acesso a edições premium. Jogue lançamentos no primeiro dia. Olha aí. 10% de desconto em pacote PPP, recompensas PPP, e o resto não importa. Enfim. Cara, assinou no mês do lançamento do game? Já era, mano. O seu Mirage tá garantido. No Xbox, o plano custa R$60,00 com os exatos mesmos benefícios. Só no PlayStation, tá? Só no PlayStation que eu não entendi muito bem. Mas eu tô verificando aqui com o pessoal da Ubi pra ter uma resposta e depois eu vou deixar no comentário fixado pra vocês. Pelo que eu entendi, assinantes da Plus Extra e Deluxe têm acesso aí ao que chamam de Ubisoft Plus Classics, né? Que é o acesso a alguns games da empresa. Mas eu não encontrei algo que diga que o lance funciona como no Xbox e no PC, dando acesso a tudo, né? Praticamente aí. Inclusive aos jogos de lançamento. Eu não encontrei isso, tá? Então eu não sei dar certeza sobre o PlayStation propriamente disso. Se alguém souber, né? Pode comentar aqui que só alegria, mano. Você vai agregar muito ao vídeo. Não sei se não existe o Ubisoft Plus, né? O padrão no PlayStation. Ou se existe e eu ainda não encontrei onde tá. Eu só encontrei o Classic aqui, mas eu tô, como eu falei, né? Eu tô verificando com o pessoal da Ubisoft. Assim que eles me responder, eu vou tá colocando aqui pra vocês. Basicamente é isso, pessoal. Pra quem não tá disposto a pagar nem o valor que tá sendo cobrado hoje pelo Mirage. Sem contar que esse valor de R$209, né? É o valor no PC. A gente não sabe ainda como que isso aí vai tá nos consoles. Pode ser que seja um pouco mais caro. R$250, não sei, né? O lance vai ser o Ubisoft Plus. Pra quem não está disposto a pagar o que o jogo tá propondo, beleza? Eu só tô fazendo esse vídeo porque ainda assim, né? Muita gente falou que não vale. Que o tempo de jogo é curto e tal. Mas assim, quem é veterano de Assassins sabe que sempre foi assim, né? Sempre foi 15 horas, 20 horas, 10 horas, né? E até menos, dependendo do game da franquia, né? E é nesses escopos que Mirage tá focando. Os jogos de RPG, né? Pô, custou até R$500 o Valhalla. A versão mais parruda, entendeu? E aí, né? Então, assim, existe sim uma certa diferença. Mas enfim, tô dando aqui os meus dois centavos de pitaco. Eu espero, né? Que tenha ajudado, tá, pessoal? Dá uma pesquisada sobre o funcionamento da assinatura. Porque mesmo eu tendo trazido aqui o básico sobre ela, né? Obviamente é importante entender tudo sobre algo no qual você vai gastar o seu dinheiro, independente do valor que for. Então, dá uma espiada, analisa certinho. E espero, repito, né? Espero ter te ajudado com essa sugestão, beleza? Beijo no coração, sucesso, até a próxima, valeu! Beijo no coração, sucesso, até a próxima.